Seguro-me aqui neste, já agora, que é mais fácil. Espera aí, espera aí, espera aí. Põe a lâmpada menos direcionada para o sítio onde eu estou. Tenho de levantar um bocado mais as mãos, que é para se dar melhor a terminada. Portanto, ponha uma luz sempre ligeiramente ao lado. Não muito ao lado, assim está bom, assim. Porque senão a luz queima a imagem toda. A CIDADE NO BRASIL Põe aqui em frente ao projetor, assim. O reflexo do projetor é o suficiente, o reflexo por trás, agora tem que tapar este. Quando aparece a luz do projetor... ... 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 sistematicamente esta nova indústria para o século XXI, em que a componente tecnológica é importante, mas o que o mais importante desta indústria tem para oferecer aos portugueses será a evolução dos até agora aviaçados e expolidos pelas tecnologias. E os olhos, o numerário. E ela devia ter levado dentes demais também, não é? Ficava pior, ainda falava pior do que está a falar, porque ele assim já não fecha a boca. E eu, na minha opinião, ele nem devia ter dentes, porque, se reparar bem, na maioria das expressões diz que os dentes é muito raro aparecerem. É muito raro aparecerem. Ele fica muito mais parecido na imagem que eu lhe fiz primeiro sem dentes, do que com os dentes. A indústria do século XXI, aqui o sorriso com os dentes, alterou-lhe um bocado a expressão da Lulena do Baixo. O que é o que o senhor fez? A indústria do país, a indústria do país, a indústria do país, a indústria do país. animatrónicos, sistemas de comando e outros específicos para toda a...